Se de mim nada consegues, não sei porque me persegues constantemente na rua. Sabes bem, sou cansada, que fui sempre dedicada e que não posso ser tua. Olá, porque és rico e elegante, queres que eu seja tua amante, por capricho ou por noção. Eu tenho um marido pobre, que possui uma alvore, é pela minha paixão. Música Pois já dei tudo o que sou, é um amor que não cresce. Música Como a sede e nela alerta, dia e noite sempre espero, em posição sentida. Música Eu sou, a todo instante, sentinele vigilante, da honra do meu marido. Música 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 Música